Meu bem, por que você está tão diferente? Sabe, eu pensei bem melhor Nosso amor não pode seguir Por quê? O que foi? Nada, porém entre nós dois Algo de mal pode acontecer Fala pra mim É porque nós dois Temos que aceitar A sua idade nos faz distante, enfim Minha idade te incomoda? Onde a gente vai Pessoas com medo Por isso agora é preciso acabar Amor, não faça isso Eu tenho muito amor ainda pra te dar Eu sei que sou muito mais velho que você Mas você sabe o quanto eu sei te amar Fala Você mesmo disse Que ninguém nunca te deu tanto prazer E você sabe, meu bem Que vai ser muito difícil de esquecer É porque nós dois Temos que aceitar A sua idade nos faz distante, enfim Você devia ter pensado nisso antes Onde a gente vai Pessoas comentam Por isso agora é preciso acabar Você está com vergonha de mim? É porque nós dois Temos que aceitar A sua idade nos faz distante, enfim Não fala assim, amor Onde a gente vai Pessoas comentam Pessoas comentam